Fala galera, tudo certo com vocês aí? Hoje eu recebi este fone aqui de uma loja da Shopee Vocês já sabem qual fone é, é um fone bem famoso e muito caro Só que nessa loja do Shopee ele é bem baratinho Mas será que a qualidade é boa? Será que vale a pena investir o seu dinheiro? Colocar o seu suado dinheirinho neste fone que é uma réplica do AirPods original? É isso que a gente vai conferir neste vídeo Fala galera, tudo certo com vocês? Então hoje a gente vai falar sobre este fone aqui que é o AirPods Pro É um fone bem caro, se você for comprar ele original Mas essa loja que nos enviou aqui promete que é realmente um fone de qualidade Então eu quero mostrar para vocês aqui desde a abertura Eu vou fazer este vídeo falando do AirPods aqui em duas etapas Eu vou abrir esta caixinha hoje junto com vocês aqui Conhecer o que tem aqui dentro E depois eu vou testar este fone por alguns dias aqui E vou trazer o vídeo completinho, a minha análise, a minha opinião sobre ele Eu não estou aqui para falar que você deve comprar ou não original Para você que deve comprar ou não réplica Cada um compra o que quiser, o dinheiro é de vocês Eu acho difícil muitas pessoas comprarem esse fone porque realmente é muito caro E no meu ponto de vista muita gente compra ele sendo uma imitação, uma réplica, como vocês queiram Por pura estética, né galera? A gente não pode cobrar que uma imitação, uma réplica de um produto, seja ele qual for, seja igual ao original Até porque um fone desse aqui custa 10 vezes menos Então assim, não dá nem para cobrar, né? Então a gente vai analisar, ver o que ele pode nos entregar, tá? Para saber se vale a pena ou não, pelo menos aí, avaliar, né? Aqui no canal a gente traz alguns fones aí na média de 200 até 300 reais aí Que são fones de excelente qualidade Esse fone, ele conecta tanto o Android e no iOS Mas é um fone próprio para o iPhone, né? Quem tem iPhone aí vai conseguir usar todos os benefícios que esse produto oferece, tá certo? Seguinte, a loja enviou para mim essa case também, né? Para proteger ali a case do fone Então é uma case de borrachinha aqui, para proteger de silicone Bem macinha, né? Legal, bacana isso daqui E enviou também essa cordinha aqui, ó, para a gente prender, né? Então caso vocês comprem aí, provavelmente vocês também vão receber aqui Esses materiais aí, tá certo? Quero começar, né? Pedindo você que se inscreva aqui no canal Deixando, né? Esse like aí, que é sempre muito importante Se inscrevendo no canal, ele já explica E ativando o sino das notificações, tá bom? Pessoal, ó, então vocês já podem ver que ele vem em uma caixinha bem interessante, né? Eu acho que eu mesmo não conheço um fone desse original Eu não teria coragem e nem condições financeiras de comprar um fone original desse Mas eu acho que se eu pegasse um fone desse aqui numa loja original Eu, para mim, seria Porque a gente percebe lá pela caixa aqui que é muito parecido Pelo menos assim, que eu vejo no YouTube aí Da galera que grava os vídeos dos originais É bem parecido Logicamente, se a gente olhar de perto A gente acaba percebendo alguns detalhes Mas na correria é bem difícil Certo, ó? Então aqui a gente tem algumas informações do produto, tá? E ele vem lacrado, ó Ele vem todo lacradinho Então vamos abrir aqui para a gente ver, ó E olha só como é que o negócio é É bem feitinho mesmo Os caras capricham no negócio, né? Tem cara aí que às vezes compra aqui uma réplica E tá achando que tá bafando, né? Não sei lá, hein? Bom, ó Abri aqui, né? Tirei o lac Vamos espirrar ele aqui Aí sim, agora foi Bom, vamos deixar isso aqui de lado Aqui nós temos alguns manuais Olha aí Manual rápido Um guia rápido aqui Tá, ó Legal Bastante coisa Tá em inglês e chinês, né? E complica um pouco, né? Bom, aqui tem outros manuais Parece ser em diversos idiomas, ó Bacana Mas, ó Veja que é um negócio muito bem feito, né, galera? Não é uma réplica vagabunda, não É um negócio bem feitinho mesmo, ó Ó, aqui a gente já tem o fõezinho Deixa eu tirar essa tampinha aqui Ó, cabo aí para fazer o recarregamento, né? Ó Do próprio iPhone ser legal Não vem a fonte, obviamente, né? Pares de borrachinhas extras, ó A gente tem aqui a princípio ali Deixa eu ver direitinho Mas a princípio Ó, tá até caindo aqui, ó A gente tem aqui, acho que três pares Isso mesmo A gente tem três pares de borrachinhas reservas, galera Deve ter aqui até a PP Que eu acho bem interessante, né? Porque às vezes a gente tem É... Pessoas aí que tem um buraquinho um pouco maior Um buraquinho um pouco menor E olha só Ó, realmente Vem três pares reservas, né? Legal, agora a gente vai ver propriamente dito aqui O fone Vamos tirar esse aqui Este plásticozinho E aqui estão os fones, ó Ó, já acendeu o monuzinho aqui Fez um barulhinho Ó Ó, uma case bem construída É pesado isso daqui Tem aqui um botãozinho Ó, aqui Aproveite para você colocar aquela cordinha, né? Tem aqui uma presilha Aqui embaixo a gente vai fazer o recarregamento da case E aqui estão propriamente os fones, galera Mas olha como que é bem construído Ó, informações do lado de dentro Isso aqui, cinza, parece ser metal Né? Ó, muito bem construído, tá? Até aqui, legal E aqui estão os fones, galera Ó, fone R Fone L Olha aí Muito bem construído, né? A gente não vê aqui uma construção porca Uma construção ruim Ó Escrito aqui Legal Como eu falei com vocês Nunca peguei no original Então eu não posso falar Mas muito bem construído, galera Sinceramente Né? Se a gente ver aqui É Esse fone no ouvido de uma pessoa Dificilmente a gente vai conseguir Identificar se é uma réplica ou não Agora eu vou testar ele por alguns dias aqui E vou trazer para vocês a minha análise O que ele pode entregar Qualidade de som Se funciona bem ou não Claro que uma análise Ela leva mais tempo Mas Creio que alguns dias aqui Já dá para a gente ter uma noção Do que esse Airpods aqui Pode nos entregar Bom pessoal Então hoje Segunda parte aqui Para a gente falar sobre o Airpods Pro Falei que Naquela primeira parte desse vídeo Que eu ia testar por alguns dias aqui Foi isso que eu fiz Cerca de 10 dias testando Passar para vocês a minha avaliação Conforto Qualidade de som Graves Distância de conexão Se fica caindo ou não Do ouvido E outros detalhezinhos aí Que a galera sempre Deixa nos comentários aqui Afinal de contas O canal está aqui É para responder as dúvidas De vocês aí Eu espero alcançar esse objetivo Tá Vamos lá A primeira coisa que eu fiz galera Foi trocar aqui as borrachinhas Ele vem com três partes Inclusive a PP Que eu achei bem legal Isso aqui Tem gente que tem um buraquinho menorzinho Eu troquei pelas P Vem aqui AM Eu troquei AM pela P Para mim ficou mais bem ajustado Falei com vocês Que ele conecta tanto no Android E no OS Mas no iPhone Ele te dá uma série de recursos Que a gente não vai ter no Android Então Se você for comprar Pode que você tenha Samsung, Motorola, Xiaomi Sim, beleza Mas ele funciona melhor Ele vai te dar mais recursos E eu percebi uma qualidade de som melhor No iPhone Tá DG Quanto tempo ele vai durar aí Anos? Meses? Galera Isso depende do uso de cada pessoa Mas pelo que eu vi Que no geral Ele tem uma boa qualidade Uma boa construção E tende a durar aí Por muito tempo Desde que você cuide do seu produto Tá bom Vamos lá Eu vou conectar aqui no Bluetooth Certo Para a gente identificar Vocês podem ver aqui Tá aparecendo já Airpods Pro De Douglas Então Vou abrir aqui A tampinha Certo Ele já vai conectar lá Automaticamente Beleza Conectou Certo A gente pode até sair aqui Dessa tela E eu vou retirar aqui agora Os dois fones Tá Ele já aparece ali Um pop-up Com nível de bateria Dos fones E da case Tá Aproveitando já Aproveitando já Para falar aí Sobre a bateria Eu fiz alguns testes Galera No volume Mais ou menos 60% 70% Ele durou aí Cerca de 2 horas e meia E ele consumiu 50% Então isso leva a crer Que ele vai durar Cerca de 5 horas Você utilizando Esses fones No volume 60% 70% Claro que isso depende Do volume E outras coisas Galera O volume 100% É muito alto Muito, muito alto mesmo Praticamente aí Não ouve nada Ao redor de vocês Tá bom Então só para vocês Já se antenarem Na bateria Em média Em 5 horas de bateria Tá certo Bom Vou colocar aqui Uma música Para mostrar para vocês O que ele consegue Dar de comandos Então vou colocar Uma música aqui Um vídeo no YouTube Para a gente Não ter problema Com direito autoral O que acontece O que eu gostei Desse fone aqui O touch dele Não é aqui O touch dele É aqui Vocês podem ver Que tem uma ranhura Isso tem um lado Bom e um lado Ruim Que eu vou falar Para vocês Qual que é o lado Bom Vocês podem ver Que o esquerdo E o direito Eles tem os mesmos Comandos Então Diferente de alguns Fones Que normalmente Você abaixa O volume no esquerdo E aumenta no direito Não Aqui você consegue Fazer as duas coisas Com os dois fones Então por exemplo Está rolando uma música Se eu der um toque Ela vai pausar Se eu der um toque Ela vai continuar Mesma coisa no direito Tá E aí volta Beleza Esse fone Quando você retira Ele aqui do ouvido Ele já pausa automaticamente Tá Então se você for usar Só um O que você vai ter que fazer Você vai ter que deixar O outro dentro da case Porque se você ficar Querendo usar só um Aqui Independente Fora da case Não vai conseguir Você consegue Mas você vai ter que deixar Ou esquerdo Ou direito Ali dentro Porque retirou do ouvido Automaticamente Eles já vão pausar Isso aí tudo Para economizar bateria Tá certo Então vou pegar aqui O direito de exemplo Está rolando lá a música Se eu der Dois toques Aqui no caso Ele vai pular a faixa Tem que ser dois toques rápidos Viu galera Deixa eu dar Beleza Pulou aqui a música Eu não sei se vocês conseguem ouvir Mas quando a gente toca Ele dá um Tic-tic Vou dar Dois toques novamente Beleza E se eu der Três toques no direito Ele volta a faixa Então Eu posso usar Por exemplo Só o direito Porque se eu der Dois toques Ele vai pular a música Se eu der Três toques Ele vai voltar A faixa Beleza Como é que eu faço Para aumentar e abaixar o volume Eu tenho que pegar o toque Aqui pessoal E arrastar para cima Ou para baixo Então Está rolando aqui a música Então Eu vou rolar para cima Perceba aqui No cantinho do meu celular Que vai aumentando O volume Ali Certo E se eu rolar para baixo Como se fosse um toque Mesmo Ele vai abaixando o volume Isso também Eu consigo fazer No esquerdo Como eu falei com vocês Só que como eu sou Despo Para mim o direito Fica mais fácil Qual que é o problema Do toque Que eu queria comentar Com vocês Que eu percebi Isso principalmente Quando a gente está Encaminhado Ou a gente está Correndo Quando a gente faz Este movimento Aqui pessoal Para cima Para baixo Acaba Acaba que a gente Mexe muito Nos fones E mesmo E mesmo E mesmo quando a gente Dá o pause Dá o play A gente dá os toques Aqui Para pular faixa Voltar faixa Acaba que a gente Mexe um pouco Nos fones Então de vez em quando A gente tem que dar Uma ajeitadinha Diferente de quando O touch é aqui Que a gente acaba Apertando os fones Para dentro Então isso é um detalhe Não é que atrapalha Mas vocês tem que ficar ligado Porque de vez em quando Tem que dar uma ajeitada Nos fones Porque esses toques Acabam mexendo aqui Um pouquinho Com a estabilidade Dos fones no ouvido Tá certo? Vocês lembram Que eu falei com vocês Que aqui no iPhone Ele oferece Uma série de recursos A mais Do que no Android Então a gente Já tem aqui Diretamente pelo Bluetooth Sem precisar baixar Nenhum tipo de aplicativo Informações de bateria Você pode renomear Esse fone aqui Caso você queira Você tem aqui O modo ambiente O modo desativado E o cancelamento De ruído Que é aquele modo De cancelamento Ruído Ativo Com ele no ouvido Você consegue Cancelar um pouco Mais do ruído DG Funciona perfeitamente? Galera Eu vou falar Do que eu testei Eu faço caminhadas Ali na BR E passa caminhões Carretas a 2 metros De mim Eu coloquei No volume 100% Coloquei no modo Aqui cancelamento De ruído E eu não ouvia Absolutamente nada Então Minha opinião Se você colocar No modo cancelamento De ruído Aqui no volume máximo Vocês não vão ouvir Simplesmente nada Ao redor de vocês Tá bom Como eu falei Vocês tem aqui Testes De cancelamento De ruído Seja no Esquerdo No direito Tá bom Teste de ajuste De ponteiras Você pode testar Você pode testar As ponteiras Você coloca no ouvido E testa Para ele mesmo Te falar Se está bem ajustado Ou não Tá certo Modo de microfone Você consegue Procurar O seu dispositivo Aqui galera Você consegue Você consegue Identificar Se você perder Onde ele se encontra Então por exemplo Aqui está A minha localização Neste momento Então Vejam aqui Que ele tem Uma série Uma série De recursos Realmente Que são Bem aproveitados Para quem tem Iphone Ah É isso aí Eu não vou usar Isso é besteira Eu quero mesmo Para ouvir uma música Para ouvir podcast Enfim Tudo bem Beleza Mas O fone Tem esses recursos Aqui Caso você queira Galera O que eu acho Interessante É ter Se você quiser Usar Ou não Fica a seu critério Tá certo Porque Como eu falei Não é um fone Original Não é um fone Caro É um fone Que está na média De preço Desses fones Bons E baratos De entrada Do mercado Em geral Seguinte pessoal Aquele Bom e velho Teste Com a conexão Na discurna Na distância Dentro de casa Tá rolando uma música Aqui Tá conectado No meu iphone Eu vou deixar ele Aqui em cima Dessa bancadinha Vou sair aqui Vou dar cerca Já de 5 passos Dei aqui uma volta Já passei aqui Por algumas paredes A gente sabe Que a parede Ela atrapalha A boa conexão Do bluetooth Galera Então Tá tocando a música Normalmente Não tá falhando Eu já tinha feito Vários testes Com a distância E não falhou Em momento algum Então nesse quesito De conexão Podem ficar tranquilos Que vai conectar super bem E vai se manter Super bem conectado Também Tá Vocês podem ver Que esse é o design dele Dessa forma aqui Como eu falei Com vocês Talvez você Na caminhada Vai ali apertando o touch Pode ser que você Tenha que dar uma ajustada Mas nos momentos De caminhada Que eu fiz De corrida Até que eu fiz Mas também Ele não ameaçou Galera Cair Em momento algum Como eu falei Também Eu troquei As borrachinhas Aqui né Eu troquei A M Pelas P Então pra mim Ficou melhor Então talvez Seja aí Uma boa opção Pra vocês Tá O outro detalhe Que eu queria Falar aí Com vocês É o seguinte Tá Se você quiser Carregar a case Daqueles carregadores Por indução Ali né Wireless Vocês podem carregar Vai carregar Normalmente também Estava esquecendo De falar isso Com vocês Tem gente que gosta De carregar dessa forma Tranquilo Mas o que eu queria Passar pra vocês É o seguinte Galera É um fone bom Não é um fone original Então não dá pra cobrar Mas é um fone Que eu gostei Dos que eu já testei É um dos melhores Com certeza Bom qualidade de som Muito grave Muito alto Pra quem tem iPhone Se quiser dar uma ostentada Aí galera É um fone muito bom Inclusive Eu vou deixar pra vocês Aqui abaixo Deste vídeo O link da loja Que me enviou Podem comprar lá Que tá barato Vocês vão ganhar Alguns brindezinhos Da loja Vai valer super Super a pena Pode comprar Que a loja é segura Envia aí E chega rápido Outro detalhe importante Beleza? Bom Espero ter alcançado O objetivo Desse vídeo aí pessoal Quero mostrar pra vocês Esse fone aqui AirPods Pro Da Shopee Que é uma réplica Não aconselho ninguém Ou Estou desaconselhando Ninguém a comprar A réplica original Cada um compra O que quiser Com o seu dinheiro Só estou mostrando Aqui pra vocês Mais essa opção E aí você faz A escolha Que lhe cabe No seu bolso Beleza? Mas deixa nos comentários Se vocês curtiram ou não O meu vídeo Deixa aqui abaixo Alguma crítica Alguma sugestão Se vocês têm Mais alguma dúvida Que eu respondo aí Tá certo? Outra coisa que eu preciso Que vocês deixem um like Se inscrevam aqui no canal E ativem esse sininho Aqui das notificações A gente lança um vídeo E você será notificado Beleza? No mais eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu e tchau!